Aí, filho, outra família linda neste programa tão gostoso. O que vocês programaram, Jacó e Jacózito? Programamos, Enesita, uma música de Natal, que Natal sem mãe e sem leitoa e frango não é Natal, né, Jacózito? Não é Natal, não. Então, vamos dedicar a todas as mães, né, aquele Feliz Natal e uma música de Natal que fala em mãe. Vamos lá, Zé? Cai a noite, Natalina Nascimento de Jesus Toda terra se ilumina Toda é festa, toda é luz Mas minha alma está vagando Na escuridão sozinha Mais um ano que eu passo Meu Natal sem mamãezinha Meio sofrendo Quanto tempo nem me lembro Quando chega o dezembro Todo ano é sempre igual Enquanto o povo está cantando e festejando Eu chorando estou passando Sem mamãe outro Natal Que amarga ironia Que amarga ironia Todos sentem alegria A cantar noite feliz Para mim é noite triste A saudade é meu mal A alegria não existe Sem mamãe Sem mamãe não há Natal Tchau, 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 tchau Amém.